Olá amigos, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver reportagens que foram destaque no ano passado. Na região norte do estado, o manejo adequado de dejetos qualifica a sua inocultura. Em Via Mão, Programa de Aquisição de Alimentos melhora a vida de agricultores e a alimentação das pessoas beneficiadas. Mãos à Horta, projeto desenvolvido pela Emater, estimula o consumo de frutas e hortaliças pelos alunos de escola do município de Estrela Velha. A agroindústria inova com chips de mandioca e batata doce. A Organização de Apicultores qualifica a produção de mel em Balneário Pinhal e como utilizar esse poderoso alimento na receita da semana. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, convenhada a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Assista no domingo às 8 horas da manhã na TVE. Assista também nas emissoras parceiras. TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV UNISC e Agro Brasil TV. Acompanhe também através do endereço tv.emater.che.br e ainda pelo youtube.com.br ematerrf. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma